Se foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua sobrescrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 1140, barra 2019, relator, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. O proponente do projeto em pauta, reiterando, o relator do projeto de lei 1140, barra 2019, solicita essa comissão que seja retirado o projeto de pauta. Em votação, senhores deputados e senhoras deputadas, que concordam nisso como estão. Aprovado. Projeto de Lei 515, 2019, primeiro turno, confere à cidade e ao bar o título de capital estadual da indústria moveleira. De autoria do deputado Coronel Henrique, relator, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, o relator. Obrigado, presidente. Senhora deputada, senhores deputados. Passo a leitura do relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei empígrafe tem por objetivo conferir ao município de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira. Publicado no Diário Legislativo do dia 15 de outubro de 2019, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a matéria para análise dessa comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, letra A, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em estudo visa conferir o título de capital estadual da indústria moveleira ao município de Ubar. Em sua fundamentação, o autor argumenta que a honraria é devido por essa cidade a principal em Minas Gerais na fabricação de imóveis, motivo pelo qual a indústria do desenvolvimento regional. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não há impedimento para a iniciativa parlamentar. Um ponto ou não, então, tem propriedade do artigo 2º da proposição, que atribui ao Executivo a obrigação de proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da titularidade que se pretende instituir. Assim, de forma a suprimir essa interferência indevida em outro poder, concluiu pela legalidade e constitucionalidade e justiça do projeto de emenda número 1 que apresentou. No que é próprio dessa comissão, cabe destacar que o Ubar é claramente destaque na produção de imóveis, não apenas em Minas Gerais, como também no Brasil. De fato, analisarmos a fabricação de imóveis de madeira, o Ubar é o maior fabricante, não só do Estado, como também de toda a região do Sudeste, atrás apenas de Arapongas, no Paraná, no sul do país. Assim, trata-se de Centro de Indústria Moveleira de Minas Gerais. O projeto em estudo tem natureza de honraria. Lembramos que tramita nessa casa o projeto número 516, barra 2019, da mesma autoria, que a matéria agora em estudo, que visa instituir o moveleiro de Ubar e região e traz disposições quanto às políticas públicas para o setor. Assim parece-nos justa a homenagem pretendida. Julgamos ainda proveitosa a contribuição trazida pela emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe ressaltar que não há legislação estadual que trate da concessão de títulos honoríficos de capital estadual. Desta maneira, eventualmente, pode existir conflitos entre localidades quando deste reconhecimento, caso não haja clara preponderância de um município em relação a outro quanto a uma característica que se pretende homenagear. No caso de Ubar, no entanto, dada a grande proeminência sobre os demais municípios, quando a produção de imóveis, acreditamos que a concessão da honraria não incorre nesse problema. Conclusão, pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 515-2019, em primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala de Comissões é o relatório que pretendemos apresentar. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, senhora deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso amigo, com voto contrário, a deputada Laura Serrano. Cumprimentar aqui o nosso amigo, componente dessa comissão, o deputado Fábio Avelar, que se faz presente. Uma declaração. Declaração de voto, deputado Virgílio Guimarães. Eu não havia, deputada Laura, observado a sua posição e, evidentemente, que o relatório que apresentei é um relatório, do ponto de vista técnico, da concessão, do ponto de vista da legislação em vigor. Mas, para enfatizar, não é uma questão apenas de honraria, de um título honorífico, mas ela acaba sendo um marco referencial de negócios. Se você tem uma cidade que é uma capital de uma indústria, ela se torna também, eu lembro aqui, porque nós temos também a capital do calçado, deputado Fábio, a nossa queridíssima Nova Serrana ali. Nós temos outras que já votamos aqui, em outras ocasiões, a capital da produção do abacaxi, e tudo isso tem um aspecto econômico importante para o Estado. Se o próprio Estado não reconhece o referencial, por que os clientes, os compradores, aqueles que vão encomendar, haverão de reconhecer? Portanto, me parece que não se trata aqui de uma... Apesar de, tecnicamente, é isso, honraria, daí eu quero acrescentar algo de minha lavra aqui nisso, sabendo da tensão técnica que tem a nobre deputada Laura Serrano, que esse reconhecimento, ele visa também o aspecto referencial econômico. Se alguém vai analisar onde fazer convites, não só para licitações, mas para apresentar propostas de fabricação de imóveis, de encomendas, sempre vai se lembrar de UBAR, porque se nós, quase estaduanos, nos lembramos, UBAR será lembrada por outros. Esse título acaba sendo uma publicidade, a publicidade, já disseram os americanos, não sei, a alma do negócio, alguém disse. Então, essa divulgação, essa referência, ela é importante do ponto de vista também de negócio, é importante de reconhecer que lá não é apenas um centro de produção, na indústria de transformação madeireira em indústria mobileira, mas é também um centro de criação, é um centro de excelência, é uma referência que tem o município de UBAR. Então, aqueles que querem também fazer ali um local para novos investimentos, saber se é uma região que traz ali um acúmulo já de, digamos, economias, chamadas economias externas, porque já tem técnicos, escolas, formação, designers, mercados, acessibilidade, transporte, energia, tudo isso vem junto com a ideia que uma capital de uma indústria importante como a mobileira traz. Por isso, eu queria enfatizar o meu voto, o voto já foi dado, cada um declare, mas eu queria enfatizar que, além do estudo frio e técnico do relatório que fiz, eu quero sublinhar a questão do voto, quero sublinhar essa concessão com um aspecto também econômico e de convicção que tem por estar votando esse título e pelo conhecimento que tem de UBAR, da região e da indústria mobileira que lá está instalada. Por isso, votei a favor, além de relator, com a convicção de um membro dessa comissão. Para a declaração de voto, senhor presidente. A palavra, deputada Laura Serrano. Compreendo os pontos que foram apresentados aqui, mas, além do fato de ser uma honraria, acho que o principal ponto do meu voto contrário nesse caso é justamente o fato de que o UBAR já é reconhecida, de fato, como polo da indústria mobileira no Estado, já é reconhecida, de fato, pelos seus clientes, pelos fornecedores, como uma referência em termos de indústria mobileira em Minas Gerais. Então, a declaração de voto contrário, na verdade, foi no sentido de que eu não vejo necessária a criação de mais uma lei no nosso estoque de normas no Estado. Hoje, a gente já tem cerca de 26 mil leis estaduais em Minas Gerais para poder ratificar, corroborar algo que já é notório na vida das pessoas, na vida dos cidadãos mineiros em Minas Gerais. Então, vai muito mais no sentido de racionalização do estoque de normas e, como não é prevista, até o que foi esclarecido no parecer da CCJ, esse título de capital estadual, seria uma lei para corroborar algo que já é notório, que, como já foi dito, é um referencial de negócios econômicos e de desenvolvimento à cidade de UBAR em relação à indústria mobileira do Estado. Então, só para poder esclarecer os motivos desse meu voto contrário. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos e levantação de proposições dessa comissão sobre os mesmos seguintes requerimentos. Requerimento 4669, 2019, do excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita essa comissão nos termos regimentais, seja dado ciência dessa manifestação, seja formulado o voto e congratulações com o Conselho de Contribuinte do Estado de Minas Gerais pelo seu importante trabalho para a defesa do setor empresarial e o desenvolvimento econômico do Estado. Em votação. Srs. deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 4669, 2019, do excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer essa comissão nos termos regimentais, seja realizado visita ao governador do Estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para discutir, junto aos parlamentares, membros da Frente Parlamentar da Indústria do Comércio, as propostas e estudos elaborados pelo Colégio de Representantes dos Contribuintes Mineiros com a finalidade de aprimorar o ambiente de negócio do Estado. Em discussão, em votação, Srs. deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 4661, 2019, do excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer essa comissão nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providência para celeridade no estudo e análise das propostas elaboradas pelo Colégio dos Representantes dos Contribuintes Mineiros e que foram encaminhados ao governador do Estado. Em discussão, em votação, Srs. deputados, que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de autoria dos deputados Tiago Cote e do deputado Glaicon Franco. Requerimento este, número 4662, 2019, que requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para quem envia a essa comissão lista de necessidades de melhoria no ambiente legal e administrativo do Estado com vistas à desburocratização da atividade empresarial. Esclarece que esse requerimento é derivado da audiência pública realizada em 1º de 10 de 2019 e que teve, por finalidade, debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico do Estado, oportunidade em que a FIENG expôs a necessidade de simplificação do ambiente de negócios. Passa a presidência ao deputado Virgílio Guimarães para colocar a votação uma vez que eu sou autor também desse requerimento. Muito obrigado. Uma vez já lido o requerimento, passo imediatamente a votação. Sra. deputado dos senhores deputados que eu aprovo e permaneça em seus lugares. Aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado que lego. Por fim, o requerimento 4663 de 2019 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita a essa comissão nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Fazenda pedido de providência para as microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual até R$ 360 mil sejam desobrigadas da emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica prevista na resolução nº 5.234 barra 2019 sendo facultada a emissão de nota fiscal manual para tais contribuintes. Esclarece que tal requerimento é derivado da audiência publica realizada em 1º de 10 de 2019 e que teve por finalidade debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico no Estado no escopo da frente parlamentar da indústria e comércio. Em votação o requerimento. Srs. deputados, Sras. deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Sr. Presidente. Recebemos com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Não, apenas é um registro que eu sempre faço questão de fazer. Votamos um requerimento do novo deputado Dalmo Ribeiro na questão da discussão do indústrio e comércio. Já tivemos a oportunidade de fazê-lo com antecedência. Também, na ocasião, fiz esse mesmo registro. É bom saber que, quando votamos qualquer coisa referente à indústria e comércio, nós estamos votando é o trabalho e a empresa. Comércio e empresa. seja ela industrial, comercial ou agropastoril. Eu até pensei que era só linguagem antiga. Eu abri o dicionário aqui. A empresa, a indústria é a arte e a destreza das pessoas, é o trabalho. Engenho e habilidade para fazer algo também às pessoas. Atividade profissional também das pessoas. Só na quarta definição é que vem que é a transformação à manufatura. Então, é bom lembrar que esse termo antigo, indústria e comércio, é o trabalho das pessoas, portanto, envolve a discussão das condições de trabalho, o engenho, a pessoa industriosa, é isso. E, quando falamos comércio, comércio é o direito comercial, é a empresa, seja ela de qual ramo for. Então, é apenas um registro que eu sempre que voto indústria e comércio, alguém acha que está com um desvio? Não. Eu voto sempre com atenção posta no significado exato do termo indústria e comércio. Indústria é o trabalho humano, comércio é o trabalho empresarial, é o investimento, seja no sentido atual de indústria, de transformação, manufatura, seja o comércio no sentido atual também, e seja na agricultura. é a declaração de ponto de vista. Ok. Estão sobre a mesa dos trabalhos os requerimentos para recebermos para posterior apreciação. Requerimento número 4685-2019, de autoridade do deputado doutor Jean Freire, que solicita a essa comissão nos termos regimentais que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de participação popular para debater o fechamento de agências bancárias e o impacto dessa medida no desenvolvimento econômico do município do coronel Murta. Estados comissões, 9 de outubro de 2019. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, 4659-2019, que requer a essa comissão nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater sobre o café especial produzido em nosso Estado e os instrumentos necessários para a expansão dessa atividade. Requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que requer a essa comissão nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater e apresentar as ações positivas desenvolvidas pelo sistema Fé Comércio e SESC em prol da sociedade, em especial do setor terciário que engloba o comércio de bens, serviços e turismo do Estado. Estados comissões, 26 de setembro de 2019. Requerimento 4748-2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer a essa comissão nos termos regimentais seja formulado voto e congratulações com a Associação Comercial e Empresarial de Arcos pelos 50 anos de Dedicação, Setor Comercial e Agroindustrial. Salas comissões, 16 de outubro de 2019. Requerimento de autoria do deputado Carlos Henrique, que requer a essa comissão nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a mudança do camelódromo no bairro Edorado, município de Contagem. Salas comissões, 15 de outubro de 2019. Requerimento do deputado Gustavo Mitre, solicito a essa comissão nos seus regimentais que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto e congratulações com o senhor Maurício Gonçalves Nazaré, presidente do CDL de Itaúna, Minas Gerais, sala das comissões, 15 de outubro de 2019. E, por fim, requerimento de autoria do deputado Betão que solicita a essa comissão que seja realizada audiência pública para debater a situação do aeroporto municipal Francisco Álvares de Assis, aeroporto da Serrinha, localizado no município de Juiz de Fora e do aeroporto presidente Tamar Franco, aeroporto regional da Zona da Mata, localizado no município de Guaianá, bem como a ausência de voos comerciais para Belo Horizonte, para outras capitais do país, além da ausência de voos regionais. Sala das comissões, 24 de outubro de 2019. Esses são os requerimentos para posterior apreciação. Indago aos senhores deputados e à senhora deputada se há alguma matéria a ser apresentada ainda nessa fase. Não havendo passamos para o encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. E aí a presidência